Oi amigos, tô de volta com mais um vídeo pro canal E o vídeo de hoje é um vídeo muito, muito, muito maravilhoso Porque a gata tem hipismo Hipismo E hoje a Maria Alice tem hipismo E a gente vai acompanhar ela Eu acho que eu não vou conseguir montar no cavalo Que eu tô toda doendo de treino Mas o Zé tá indo e vai montar com ela Amor, eu vou montar, não precisa ir montar mesmo Vai montar, Zé? Cara, a sua filha é de um ano, não tem medo Ah, muito por isso mesmo? Eu não sei, eu também, que é um bichinho Eu só vou montar se eu conseguir, velho Não, você consegue Vamos? Bora Vambora, então Vambora pro hipismo Antes, deixa muito like aí, rega o dedo Like, se inscreve no canal Ativa o sininho, terceira vídeo todo santo dia Sete horas da noite E é isso Segue no Insta pra vocês Se alguém quiser abrir a porta pra mim Eu iria amar Obrigada Vamos para a igreja Ai, filha A sua mãe tá com a perna tão doida Isso é maior que nosa, amor Tem que forçar mesmo o início Tá bom? Ô, minha beira tá dando demais, gente Ai Isso, vai Sabe sumo? Acabou de montar Ai Nós estamos chegando no cavalinho É bem do lado da nossa casa, tá, gente? Por isso que a maioria tá aqui na frente É tipo, do lado mesmo É dentro do condomínio e tal E aí A gente tá aqui, ó O cavalo lá Olha lá o cavalo lá Hoje você não vai chorar, né? Porque hoje é a sua vez Hoje é o seu dia de andar de cavalo Bora Você tava desfocando, cara Você tava subindo pro parquinho Você esqueceu pro que veio? Pro cavalo Nossa, gente Mais escada Eu não tô aguentando Minhas pernas estão vendo demais Vamos, foco aqui Ai Eu treinei perna ontem Tô voando Ai, Zé Felipe Mas é porque você Não ficou tão tempo parado, né, cara? Eu fiquei Mas dor é psicológico Dor é psicológico Ai Meu psicológico tá bem embalado Tipo Bom dia Jói, e você? Oi, Maria Oi, Maria Professora Nossa, mas esse bote diferente hoje Veio Olá, Maria E aí Tudo bom? Prazer, Virgínia Ai, olha como ela é Como ela é É o cavalo É o cavalo, Maria Que linda, mamãe Você tá morando feroza Segura, peão Segura Segura, peão Olha aqui Se a gente encosta no pé dela Ela não quer que segura Meu Deus Vai tirar a mão Como se pudesse Vai Olá Vai hoje? Vai, eu acho que eu vou Virgínia vai montar também Hoje eu vou fazer aula de piso Ela não vai dar a birra de capacete, vai? Eu? Ela Você Peraí, tá Maria? Nós já vamos Vamos, Maria Mamãe vai andar com você A mamãe vai andar nesse cavalinho com você Super amacinho Maria Eu fico feia demais com esse capacete Porque não Fica não Eu acho que eu fico Só costumo É, não ficou não Ah não, aham Maria Alice A mamãe vai andar com você Cavalo, cara Nós vamos andar Dá uma batidinha assim Pra sair a areia Pra não escorregar Tem gente querendo vir aqui É isso que eu pensei Peraí, Maria Que nós vamos andar todo mundo Você vai andar Nós vamos andar, Maria Peraí Eu vou andar Lá do lado Aí É, mas aí E você não vai ter lugar pra segurar aqui Mãe vai ter lugar pra segurar aqui Mãe vai ter lugar Mãe vai ter lugar Depois você anda no seu Então se você quer que ele para Põe uma mão de cá Assim Como se você fosse segurar um copo d'água Mãe de cá Se você quer que ele para Puxa pra barriga Ele para Você quer que ele anda Pressiona o calcanhar Mas eu segura aqui? Segura aí O que te segura no cavalo é a perna Que que acontece? Ela achou que a gente ia sair Aí Ele ia ficar Camila, segura a perninha Vai Vai puxando ela aí Vai E vamos Uma mão lhe cada rédea Isso Tá vendo a bolinha que tá aí? É Deixa a bolinha pra cima da sua mão aqui Que a rédea vai ficar menorzinha Vamos parar aí Puxa a rédea Perfeito Vamos andar de novo? Vamos Vem com ela Vem com ela Pera aí Pera aí Pera aí Vamos com a bota Vamos com a bota A mamãe não pode participar A mamãe não pode participar Vai Muito bem Vem gostar de mãe Tá certo Tá bom Minha mamãetinha Vamos andar de cavalo então Ó Ó tem um cavalo sobrando Quer ir alguém? Pode ir no dia Vem ali ó Mas a Felipe tem medo Tem medo Tem medo Aí você chega lá na gente Tá bom Vai carregar nela aí Aí vocês vão Aqui ó Vou te subir Olha aí Olha aí Gente Tranquilo aí? Tranquilo Ele é muito tranquilo Ele matou Ele não faz nada Tá? O que que aconteceu com a Zemma Tadinho É Aquele que ele quer O que é Com o ninho ali E aí Quando a Zemma Vão lá Com o meu over Dependem né Vou soltar aí Dá mais outro celular Essas paradas Que ele dá É espantoso Tá Eu solto mais a rédina? Solta mais Se ele tá tranquilo Fica você Tadinho É assim ó O cavalo Ele sente a gente A gente tá Tenta E ele é ação É assim ó E aí Seu lobo Batutinho É fícil Termina nele Isso Eu tenho que saber o que você quer Você tem que saber o que você quer Você quer andar de cavalo, você quer deitar Acho que já vou descer Porque eu não consigo andar Vai lá, tia A mamãe vai descer Tira o desco, né? Vamos no seu, a mamãe vai comprar você no seu agora O nosso cabalinho está vindo Para a gente andar Olha o seu Vamos andar Pronto, Camila, liberou esse aí agora Segura a perna dela aí e deixa eu ir Vamos que a gente vai organizar nessa Agora esse aí é seu Está andando de cavalo, meu amor Segura, mamãe, segura Segura, Pia Fazendo uma boleta Segura aqui, mamãe Perna de pau É assim mesmo Olho de centro e nariz de pica Pau, pau, pau E aí E aí E aí E aí O que é isso, Maria Alice? O que é isso, Maria Alice? O que é isso, filha? O que é isso, filha? Você tá amando! Você tá linda! Bora na descida! Segura com as duas mãos! Isso! Opa, cavalinho! Sua mãe quase cai aqui! Pocatá, 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 pocatá! Olha, Silvinha! Manda beijinho pra Silvinha andar, ó! Como que a Silvinha anda? Olha, Silvinha! Manda beijinho pra Silvinha andar! Olha, Silvinha! Olha, Silvinha! Olha lá, ó! A titia! É! Vamos chegar lá na frente! Vamos cavalinho, vamos cavalinho! Opa, 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 cavalinho! Pocatá, Silvinha! Pocatá, Silvinha! É pra lá não! Nós vamos pra cá hoje! Aí, ó! Vai aí, vai aí! Vai aí! Pera aí, pera aí, pera aí! Calma, Maria! Aí! Pronto! Tinha acabado! A gata tinha descido! Chegou que a gata quis subir de novo! Tchau, Maria! Tchau, tá? Tô indo embora! Tchau, mamãe! Tchau! Você vai ficar aí? Tchau, mamãe! Tchau, mamãe! Você vai ficar aí? Tchau! Tô indo! Maria Alice! Nem aí! Só olhando o cavalo! Tchau, tá? Tchau! Fui! Tchau! Tchau! Tchau, Maria! Levanta, vamos! Tchau! Tchau! Tchau, Maria! Tchau, Maria! Tchau, Maria! Tchau, Maria! Ai, quer vir! E foi esse o vídeo de hoje! Galera, hipismo com a Maria! É... Vocês viram que não dá pra eu e ela a gente fazer no mesmo horário! Eu até gostaria de fazer hipismo, mas... Se eu tiver tempo na agenda, né? Aí dá pra fazer! Mas aí eu tentei fazer lá no mesmo horário que ela! Só que vocês viram que... Eu não sei se... Você conseguiu filmar ela com ela em mim? Quando eu tava! Ela, tipo, queria sair do cavalinho dela! Que é a cela do tamanho dela! Pra ela segurar e tal! Pra ter postura! Pra ir no que eu tava! Só que aí no que eu tava! Não tem lugar pra ela segurar! E ela não controla a postura dela! Então não tem como, né? Mas enfim! Andou um pouquinho de cavalo comigo! Depois a gente terminou com ela andando no cavalinho dela! Foi ótima a aula! Ela ama! Ficou super feliz! Então valeu super a pena! Espero que vocês tenham gostado desse vlog! Voltei com tudo pro YouTube! Então deixa muito like aí! Regada no like! Se inscreve! Ativa o sininho! Seja vídeo todo dia! Todo dia! Seja vídeo toda noite! Seja no Insta! E comenta aqui se vocês querem vir no canal! Esse ano de 2023! Tá bom? Um beijo! E até a próxima! Tchau! Tchau!